O ecoculturo nasce com uma responsabilidade muito grande, que é de cuidar dessa área, uma área que tem a sua história na década de 40 e 50, uma história muito difícil, uma área que foi bastante antropizada. Imagine que 80% da mata aqui nativa foi transformada em carvão. Então, boa parte desse território conta essa história de ocupação. Nós temos ainda antigos fornos espalhados ao longo das trilhas aqui na área do Parque das Neblinas. A Suzano adquiriu essa propriedade com o foco nos eucaliptos que aqui já estavam, mas aí sim para o manejo dele para a celulose, produção da celulose e do papel. E no final da década de 90, a Suzano começou a ver o grande potencial dessa área. E como não era negócio da Suzano gerenciar uma reserva, nasce o ecoculturo com essa responsabilidade, de fazer todo o gerenciamento dessa área, uma área de 7 mil hectares. Então, uma antiga fazenda de produção de eucalipto, que hoje é uma grande área de transformação, tanto pela natureza em si, quanto pelas pessoas que aqui visitam. O ecoculturo, quando veio para cá, começou a perceber o grande potencial de sensibilização que essa área tinha. Tanto pelo rio Itatinga, que era um rio extremamente limpo e tão próximo de São Paulo, quanto as trilhas que aqui também existem, que são trilhas que permeiam esse rio também. Então, tem um processo de sensibilização também das pessoas que vêm para cá. Então, hoje as atividades que a gente desenvolve são atividades que são feitas em parceria com a comunidade local. Então, o ecoculturo também olha para esse território e aí trazendo o que de rico tem nesse território. Então, toda a parte de gastronomia, as pessoas que fazem os atendimentos aqui, Então, hoje nós temos as trilhas, que podem ser feitas de forma monitorada ou autoguiada. Temos a canoagem, que a gente costuma brincar que ela é mais contemplativa do que radical. Então, isso muito em função da própria característica do rio Itatinga. Temos uma área de camping também, que proporciona para o visitante que vem para cá estar imerso na natureza, se sentir acampando no meio da floresta e ainda assim com uma segurança, porque nós temos aqui guarda-parques também, que contribuem demais, seja para dar segurança a essas pessoas, quanto a todo o processo das atividades que a gente desenvolve. Aperto para receber grupos de escolas, empresas, famílias, pesquisadores e demais interessados em ecoturismo, o parque permite a realização de diversas atividades, como as desenvolvidas pela Mayra, que estava com um grupo de profissionais no parque no dia da nossa visita por lá. Quando eu vim para cá pela primeira vez, eu estou há três anos na Suzano, vim para cá pela primeira vez, esse espaço me encantou muito, porque eu acho que existe uma potência muito grande de como a gente usa esse espaço para aprender, para estar aqui. Eu acho que aqui existe uma outra inteligência. Então, quando a gente vem, eu trago muitos grupos para cá, para a gente fazer atividades de como a gente se conecta, se sensibiliza, se conecta em um lugar mais humano, dentro da organização. E eu acho que esse espaço, ele potencializa tudo isso. Existe uma inteligência aqui, que também atua sobre a gente, e que proporciona essa conexão com a natureza. Eu vejo aqui como um grande laboratório, assim, de aprendizagem, onde a gente pode se conectar com a gente como ser humano, se conectar com a natureza, lembrar que a gente também é natureza, que a gente também faz parte desse sistema. Eu acho que isso aqui atua como um grande facilitador desses processos. Aqui nós temos um espaço muito privilegiado, para receber as pessoas, proporcionar um dia de integração com a natureza. E a gente sempre recebe os grupos com esse intuito, de aproximar um pouco mais as pessoas da natureza, oferecer um dia descontraído, desacelerar um pouco. Então, sempre oferecemos, tanto para o público de ecoturismo, quanto para empresas e escolas, essa opção de vir passar um dia no parque. Aí tem algumas atividades que podem ser feitas, trilhas monitoradas, canoagem, passeio de bicicleta também. E sempre estamos agora alavancando um pouco mais, tentando alavancar um pouco mais essas visitas. Durante a semana, né? Durante o final de semana, a gente já tem um público bem legal de ecoturistas, famílias, grupos de amigos. E estamos focando agora um pouco mais durante a semana com escolas, atrair escolas e empresas. Para prover os serviços necessários aos grupos interessados em realizar atividades no local, o Ecofuturo conta com parceiros que, através da sua expertise, ampliam as possibilidades de uso do espaço. A minha história com o Ecofuturo começou em 2010, a partir de uma oficina Jussara, e aí que eu conheci as frutas nativas da região e comecei a trabalhar com as frutas. E aí, em 2021, eu recebi o convite para estar trabalhando aqui na sede deles, tocando o restaurante e o café. Então, hoje, no meu cardápio, está incluso várias frutas nativas, que é o cambucijo Jussara. A gente faz os sucos, mousse, molho de salada, molho de pimenta, toda a base da fruta. Minha história no parque, ela começa há muitos anos atrás. Foi em agosto de 2015. Iniciei aqui como monitora ambiental, junto com uma cooperativa que se iniciou graças ao Parque das Neblinas, a Copima. A Copima, infelizmente, não conseguiu dar sequência, mas, para a minha sorte, eu estou aqui até hoje. engrandecendo sempre cada vez mais graças ao apoio da equipe aqui, que sempre provém cursos, auxilia a gente nas nossas maiores necessidades e ajuda a gente sempre a crescer. E auxiliou tanto no crescimento que, hoje em dia, eu sou responsável pela CMEAR, uma agência receptiva de turismo, responsável pelas trilhas monitoradas aqui no Parque das Neblinas. Então, eu não tenho como não falar do parque, a não ser falar que faz parte da minha vida, parte da minha história e parte do que eu sou. Para manter tudo funcionando, o parque conta com a participação de diversos profissionais nas áreas administrativa, técnica e de segurança. Entre eles, o guarda-parque Ricardo Silva, um dos mais experientes colaboradores no local. Meu dia a dia é repleto de aventuras, né? Eu já estou aqui atuando há 18 anos no Parque da Neblinas. A principal função nossa é fiscalizar, fazer toda a proteção da área. E a gente tem uma grande função de sempre estar monitorando essas áreas que sempre tem invasão, como palmiteiro, caçador. E a gente faz o monitoramento com as câmeras Trap, né? A gente faz o registro, a gente instala as máquinas no local e com 15 a 20 dias a gente vai até uma área com internet e descarrega para ver o que a gente capturou. Mas a função do guarda-parque é essa, a gente atua em fiscalização, também a gente acaba tendo um bom espaço aí também com conservação de trilha, manutenção, apoio à visitação. Então a gente está praticamente, a gente é assim, é o guarda-parque, mas é aquele guarda-parque que atende toda a expectativa do parque. Também as atividades de pesquisa têm lugar garantido nas dependências do Parque das Neblinas. Pesquisadores como o professor Pedro Brancalion, do Departamento de Ciências Florestais da Exalquiusp de Piracicaba, mantém parceria com o Ecofuturo para atividades na área. O Laboratório de Silvicultura Tropical desenvolve dois principais projetos no Parque das Neblinas. O primeiro deles está relacionado ao monitoramento de florestas em restauração. Nós temos uma ampla rede de monitoramento de diferentes tipos de florestas em diferentes condições ao longo de todo o estado de São Paulo e o Parque das Neblinas é um dos sítios experimentais no qual nós medimos o quanto de carbono, de biodiversidade, de infiltração da água no solo, nós recuperamos ao longo do processo de regeneração de uma floresta. Ao mesmo tempo, nós temos um outro projeto vinculado à reintrodução da Palmeira Jussara em áreas de Mata Atlântica. Esse projeto, em particular, é desenvolvido em parceria com um grupo de alunos, o Grupo Florestal Monte Olimpo, e ele testa diferentes estratégias para trazer de volta a Palmeira Jussara para as áreas de Mata Atlântica, incluindo semeadura direta, plantio de mudas, e o Parque das Neblinas é o nosso grande balão de ensaio, é o nosso grande laboratório ao ar livre, no qual nós desenvolvemos as tecnologias e pretendemos replicar essas metodologias em outras regiões de Estado.